Esse assunto aqui é interessante gente, tem um vídeo circulando na rede social onde um possível acidente em rodovia para tentar assaltar motoristas que passam por ela. Esta rodovia que vai de Primavera até Oxorel. Esse vídeo teria sido gravado supostamente por motoristas que estavam passando e vocês estão vendo que tem um rapaz caído perto da moto acenando como se estivesse pedindo socorro. Aliás com relação a esse vídeo que vocês viram agora há pouco a polícia vai investigar a sua autenticidade, inclusive o trabalho está sendo feito lá pela polícia de Primavera do Leste. Mas é uma situação que chama atenção e que requer realmente essa preocupação. Não é que você vai negar socorro ou carona para uma pessoa, mas está cada vez mais complicado e perigoso você parar numa rodovia e tentar ajudar uma pessoa. É uma situação de assalto que pode estar acontecendo. Olha o que aconteceu com uma moradora de Barra do Gaças que na semana passada ela estava indo para Rondonópolis fazer tratamento de saúde e ela com vontade de ir ao banheiro, urinar, ela parou a caminhonete dela na rodovia e foi ali urinar. Quando ela retornou ela foi surpreendida por elementos que estavam num veículo que passava, não sei se vinha no sentido contrário ou atrás e os elementos anunciaram o assalto e roubaram a caminhonete, uma S10, desta moradora de Barra do Gaças que estava indo para a cidade de Rondonópolis. Ou seja, ela parou num local inadequado, na rodovia, mesmo naquela emergência que você tem. A orientação é parar num posto de gasolina, num local onde há pessoas que infelizmente levaram a caminhonete. Por isso que esse vídeo, eu mostro novamente para você que está acompanhando o Araguaia Notícias, esse vídeo. Será que realmente isso aqui aconteceu? E se aconteceu a polícia tem que ir atrás para ver a autenticidade do vídeo, ver se consegue identificar os elementos que estão aplicando o golpe. Um outro vídeo que circulou logo na sequência disse que tentaram fazer isso também lá na região de Rondonópolis e aí quando o elemento, a vítima percebeu que era um golpe, ele saiu rapidamente e vinha uma ambulância atrás e a ambulância ligou a sirene e os elementos correram para o meio do mato, deixaram a moto ali, ou seja, o que estaria supostamente caído lá pedindo socorro, não passava de uma simulação. Então é muito perigoso esse tipo de situação. Se você estiver na rodovia, o certo é você fazer o seguinte, viu alguém acidentado, alguém pedindo uma carona, liga para o 190 da polícia, liga para o 193 do bombeiro para que eles façam esse atendimento. Mais informações você tem no nosso site www.araguainoticia.com.br. Nós estamos também agora na rede social, no Facebook, Instagram e Youtube e com uma novidade, agora também no TikTok.